Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Freak do YouTube. E hoje eu quero entrar com um assunto aqui, Pan, que eu quero falar sobre como parar o sexo no namoro. Muita gente me procura dizendo sim. Ai cara, eu, infelizmente, eu e minha namorada, eu e minha noiva, acabamos fazendo coisas que não devia, e a gente passou do limite, e a gente transou, e a gente negociou. O que a gente faz? A gente procura o pastor, a gente procura só os nossos pais, a gente dá um tempo e depois volta, a gente não dá um tempo, a gente sai correndo em casa. O que a gente faz? O que a gente faz? Primeira coisa, que o simples fato deles virem me perguntar isso, mostra que alguma coisa não está certa. Se eles estão se sentindo incomodados, é porque tem alguma coisa que não está certa. A própria consciência da pessoa diz assim, isso não está bacana, isso não está legal. Eu tenho dito para as meninas o seguinte, a melhor forma de perder um cara é ir para a cama com ele. Porque na verdade, ao tentar prendê-lo, você acaba soltando ele de vez. Por quê? Porque quando você oferece para ele aquilo que ele quer, ele fala assim, Então agora eu não preciso casar, porque eu já tenho o que eu quero. Forma de casar com um homem é realmente mandando ele esperar e segurar até o dia do casamento. E aí, qual é o conselho que eu dou? A Bíblia diz em João, capítulo 1, capítulo 5, verso 21, Filhinhos, guardaivos dos ídolos. O problema no namoro que rola sexo não é o sexo. Sexo é uma coisa boa. O problema é que não foi feito para ser na vida de solteiro. A segurança e a bênção do sexo é só dentro da vida de casado. Quando o namoro acontece e o sexo está dentro desse namoro, a pessoa começa a endeusar a outra, vira um ídolo. Não é o sexo que vira ídolo, não. É a conexão entre os dois. Um começa a ficar extremamente viciado no outro. Então, como que faz, Lucinha, para parar o sexo no namoro? É simples, é assim, termina. Ah, Lucinha, não fala isso não. Eu falo. Eu já acompanhei centenas e centenas, acho que milhares de casos, e eu posso te dizer, a melhor maneira é terminando. Por quê? Porque você não troca o pneu de um carro em movimento. Tem que parar o carro. Você não consegue tratar um atleta, um jogador de futebol lesionado, com ele em campo jogando. Tem que tirar ele do campo e pôr ele no banco reserva para poder tratar a ferida do cara. Então, tem que separar mesmo. Não é separar um conversando com o outro ainda toda hora para o celular, um mandando mensagem falando, ó, você não namora ninguém não. E todo dia. Não, não, não. É separar mesmo. Ó, acabou. Nós vamos restaurar nossa vida diante de Deus. Vamos ser acompanhados pelos nossos pais, pelos nossos líderes. Se um dia Deus tiver o propósito da gente ficar junto, a gente fica. Mas eu também não vou ficar pensando nisso, que eu agora estou preocupado com o pecado que eu cometi. O pecado não é o sexo, gente. O pecado é a idolatria. E o mal que a prática do sexo causa, porque você começa a colocar o outro num pedestal. E ele começa a virar seu tudo. Ela começa a virar seu tudo. O sexo é bom dentro do casamento. Dentro do casamento ele não gera idolatria, ele não gera a retirada de Cristo do lugar dele, de honra e de Senhor da nossa vida. Mas no noivado e no namoro, o sexo ele provoca exatamente essa... É uma cocaína. É um crack. Você fica viciado, doido. Então, a minha experiência já mostrou, com muita gente que tentou manter o relacionamento, mesmo depois do sexo, é que ficava um mês, cem, dois meses, aí caía de novo. Aí ficava mais um tempo e fazia de novo. Por quê? Porque se já chegaram até ali, para que regredir? Quem está comendo picanha, vai aceitar comer biscoito, água e sal? Não vai querer. Não vai querer ficar só dando mãozinha. Então, é terminar, terminar, deixar um cristão mais maduro, acompanhar um, acompanhar o outro, e esquecer um do outro. Sem ficar conversando toda hora. Deixa Deus restaurar. Quem sabe um dia ir lá na frente. Deus não devolve você um para o outro. Mas é esse o conselho que eu dou pela observação de tantos anos, porque um começa a idolatrar o outro. Deus, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Eu quero te pedir cura. Cada um de nós, da nossa sexualidade. Tanta gente adoecida. Tanta gente machucada. No meio de tudo que estamos vivendo. E a sua sexualidade está doente. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Traz cura para esses casais ou para essas pessoas que estão praticando uma sexualidade antes ou fora do casamento. Ajuda cada um de nós. Purifica cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o like. Deixa o like. Mas bora não. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E manda esse vídeo para todo mundo. Passa na loja do Lucinho para adquirir camisetas lindas como essa aqui. Jesus Vibes Only.